Sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Lívia Teodoro, esse é o canal do blog Né Veia da Negra Se você não é inscrito, vai se inscrever neste momento pra ajudar o canal a crescer A meta é chegar aos 10 mil até o final desse ano, então vambora Entendeu? Sou humilde até o final do ano, nós temos muito tempo aí Quando a gente ouve falar sobre afrocentrária, a gente tenta pensar Ou a gente é levado a pensar sempre sobre o relacionamento e sempre sobre o amor romântico Mas eu sempre acho que a gente precisa pensar em outras perspectivas Primeiro que quando a gente tá falando de relacionamento e quando a gente fala de afrocentrária As pessoas sempre pensam na lógica heteronormativa e nem adianta me dizer que não pensa Porque pensa, sempre vão pensar num homem e numa mulher preta Por quê? Porque esse discurso na internet, ele tem sido muito associado a colocar a mulher preta Como se fosse uma incubadora, a responsável por perpetuar a raça A responsável por fazer vários filhinhos pretos pra que as pessoas continuem existindo pretas no mundo, sabe? Tanto que quando as pessoas vão falar de palmitagem, e eu posso até fazer um vídeo aqui um dia falando sobre isso Se vocês quiserem, é só deixar aqui nos comentários A primeira preocupação é Ai, vai fazer o filho branco? Ai, vai nascer branco? Não vai nascer branco? Eu acredito que isso é tão raso, sabe? Quando a gente vai falar de afrocentrar Porque a gente tá falando da cultura de um povo, da existência de um povo Resumir isso é tão baixo e tão pouco Sempre que a gente pensa em falar sobre afrocentrar, sobre afrocentrar os seus relacionamentos Sobre tratar as pessoas pretas de uma maneira diferente dentro desse ponto de vista A gente esquece que as relações entre pessoas negras, elas não estão só no campo romântico Elas não são só entre homem e mulher E mesmo quando elas são entre homem e mulher, elas não estão ali só pra procriação É um pensamento raso É um pensamento extremamente machista É uma lógica pequena do que pode ser afrocentrado Que pode ser você direcionar os seus afetos e os seus lucros e o seu dinheiro e qualquer outra coisa Entre pessoas pretas Direcionar os seus afetos pra pessoas pretas é diferente de só pegar gente preta Eu conheço vários casos, assim, de homens que só ficam com mulheres pretas, por exemplo E tratam essas mulheres pretas que nem lixo Esse vídeo é pra demonizar os homens pretos? Não Porque eu também conheço muita mulher preta que trata homem preto que nem lixo Esse é um problema que não tem gênero Por quê? O racismo não tem gênero A Angela Davis vai falar em Mulheres, Raça e Classe Que o racismo equiparou homens e mulheres Ele deixou homens e mulheres na mesma condição de não humanos E aí a gente tira essa humanidade E todas as pessoas podem ser afetadas por isso Elas podem acabar crescendo nessa lógica Como homens e mulheres estão sujeitos a isso É difícil a gente falar que só um lado está reproduzindo esse tipo de coisa, sabe? Isso está para além do gênero A desumanização do racismo funcionou para os dois lados Porém, entretanto, todavia, a gente também precisa pensar Que a nossa sociedade não é apenas racista Ela é racista e machista E a mulher preta sofre essas duas opressões de maneira cruzada Isso quer dizer que o homem preto, que todos os homens pretos estão aí escolhendo? Não, não estão As pessoas que não performam, que não reproduzem um padrão Porque o corpo preto nunca vai ser padrão Inclusive, isso é um bom tema para um outro vídeo As pessoas pretas que reproduzem um padrão da branquitude Ou seja, são magras No caso dos homens, são saradões, tá? O padrão Michael B. Jordan Tem pessoas que são diferentes desses corpos E essas pessoas, elas sofrem e muito por não estar performando ou reproduzindo esse padrão Afrocentrar não é só isso Afrocentrar não é só ficar com gente preta Afrocentrar é uma nova forma de direcionar os seus afetos A gente não direciona afeto só para quem a gente está pegando A gente não direciona afeto só para quem a gente está trepando A gente direciona afeto para os nossos amigos A gente direciona afeto para as pessoas, para o nosso restaurante favorito A gente redireciona para o nosso boteco favorito Quando você tem amigos, por exemplo, círculo de amigos Você olha para o lado e não vê ninguém parecido com você Significa que você está direcionando esse afeto Para outras pessoas que não são parecidas com você Quer dizer que afrocentrar você vai viver numa bolha E vai andar só com gente parecida com você? Não, não quer dizer isso Distorcer o discurso de afrocentrar dizer isso Quer dizer que você vai direcionar os seus afetos Também para as pessoas que se parecem com você É muito difícil a gente pensar em afeto Quando a gente está falando de homens e mulheres pretas Porque a gente foi desumanizado Então é importante a gente pensar em onde a gente aplica Qual é o nosso restaurante favorito, nosso bar favorito Quais são os nossos amigos que a gente mais gosta de dar rolê Isso é afrocentrar Está muito além de ser só relacionamento Espero que tenham gostado Deixem sugestões de tema aqui nos comentários Se vocês quiserem vídeo mais sobre o assunto Eu amo fazer vídeo de falação Então é isso Me segue nas redes sociais Está tudo aqui embaixo Um beijo Até o próximo vídeo Se inscreve no canal E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau